Pronto Quando você fez, você fez de uma forma muito brusca E você tem que colocar mais suavidade Falando fica, ela sentou, você vai dar a recompensa Tá Mia, Mia, vem Mia, Mia, vem Mia, junto, vem Mia, isso aí Mia, ó Fica Muito bom Que linda Eu sempre deixo a boneca lá Eu sempre deixo a boneca lá Tá Pra quê? Pra ela ter só associação Do que eu tô reforçando aqui Tá Eu preste pra voltar pro lugar de novo Lugar Vou repetir novamente Tá Deita Engraçado Ó, vou repetir novamente, tá Mia, Mia, junto Mia, vem Mia, vem Mia, Mia, junto, vem Mia, Mia, vem Mia, Mia, isso, vem Mia Mia Ó, você vê, ela se assustou com a boneca É Ela tá com medo da boneca Então a gente tem que fazer um trabalho bem devagar Só o fato de ter jogado muito forte Você vê como é sensível, né? Sim É Eu vou agora mostrar aqui, ó Então Eu vou diminuir ele aqui, ó Eu vou fazer isso aqui, ó Mia, vem Mia Mia, vem Mia, Mia Mia Mia, vem Mia, vem cá, Mia Ó Aí, Mia Isso, linda Ó, Mia, vem Vem, Mia Ó Vem, Mia 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 Vem, vem Mia Vem, vem Mia Vem, Mia Vem, Mia Vem, Mia Mia Vem cá Aí Vem Isso, Mia 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 Ó Ó Pra começar Se aproximar Você já tá gritando a boneca? É Tá Por quê? Por causa do cheiro Tudo isso e tal Ó Vem cá Quando eu for fazer com ela Tem que fazer a boneca ser Algo muito sociável Positivo Tá Mia Isso, vem cá Isso, linda Mia Mia Ah, Mia Ah, Mia Mia Ah 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 Muito bom Mia Vem 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 Mia 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 Vem Vem Ó Ó Já chegou mais perto É Vem, viu Ó Tudo isso por causa da imagem da criança Já tá demonstrando rejeição É Isso Aí Ó Aí que eu tenho que usar o reforço contínuo O que que é? Jogar mais vezes pra evitar que ela se afaste Sim Ó Ó Pra ficar confortável aí, né? Isso Ó Eu posso até pegar a farela aqui, ó Pra comer mais aqui, ó Ó Ó Ó Aí Vem Mia 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 Vira 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 Que bom Isso Ó Ó Tem que só continuar assim, ó Um pedacinho do bem Que bom É Incrível, né? Incrível O medo que ela tem Ela Teve Teve Aversividade com a criança Com a boneca, né? Uhum É porque Colocou cheiro, né? Ih Vem Isso Vem 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 Minha Minha Está mais confiante agora Está mais segura Vou dar para ela Quando eu comecei a chamar muito o nome dela Eu não queria ir Por estar insegura com a presença Da boneca Você acha que a gente começa A usar a boneca ao longo do dia Assim, perto da gente Para ela se acostumar Com certeza Com certeza Aí depois A gente vai ter que fazer um trabalho De passar, tipo, patê Nos dedinhos, nos pés, na mão E ela não pode lander Por quê? Porque uma deitadinha No dedinho da criança Pode perfurar Não, mas por que passar E não? Para induzir ela E aí a gente vai mostrar que não pode Tá Mas você está viajando, não está? Quando que você viaja? Vocês vão fazer só isso Só isso? Tá, então ainda não vai fazer patê Não, ainda não Tá Só vamos fazer a introdução Por isso que foi legal você trazer isso Hoje, porque a gente já dá início Para eu te mostrar Para sentir também como ela reage Tá Né? Olha, ficar mais confiante Só através do suborno Comida Olha É, mano Olha Olha Fechou? Pode? Para Obrigado.